Ninguém aqui tem patrão, nem horário para trabalhar, mas mais do que liberdade, os grupos de economia solidária representam um outro modelo econômico. Apesar de serem comerciantes, para eles o lucro não está em primeiro plano. Nós temos que ser mais conscientes de que não podemos seguir votando tanto, temos que comprar o necessário e usá-lo e depois que já não queremos mais dar a outra pessoa para que o transforme e o siga usando de outra maneira. Todos os grupos que participam da feira são assim, de pequenos empreendedores. Mas será que é possível pensar numa grande mudança na economia mundial, baseada nos princípios da economia solidária? Um exemplo pode ser esse grupo de paulistas. Eles mesmos escrevem, editam e produzem os livros. O material é vendido, mas também trocado e até doado. É possível manter a circulação de material, de produtos, fora da lógica do lucro, só da produção e do lucro. Esse outro feirante do Acre também acredita na possibilidade de expansão da economia solidária, mas para ele é fundamental a ajuda dos governos. A gente briga pelos direitos, né? Pelos direitos, todos os direitos, o direito para viagem, para expor. O governo federal tem uma secretaria específica para estimular a economia solidária e tem desenvolvido várias ações. Temos uma vasta ação de formação em economia solidária para gestores municipais. Tem centenas de municípios hoje apoiando a economia solidária. Para gestores estaduais, tem 15 estados já com políticas de apoio à economia solidária. Temos apoiado os catadores de resíduos, temos apoiado os assentamentos da reforma agrária. Temos. 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 Obrigado.